Olá, eu sou Sérgio Portugal e é uma alegria estar aqui com você nesse dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, essa santa tão incrível na minha vida que estou aqui para comemorar com você esse dia, a santa das causas impossíveis e foi uma alegria estar com você aqui na Rede Vida durante nove dias fazendo a novena dela e hoje aqui em festa com você. Nós vimos que Santa Rita teve uma vida permeada por muitos impossíveis e é por isso que ela é a santa das causas impossíveis. O próprio nascimento dela já foi um grande milagre na vida dos pais, depois ela abre mão da vida religiosa em obediência aos pais, se casa, teve um casamento conturbado, depois ela teve que entrar em oração pedindo que Deus salvasse a vida dos filhos para que eles alcançassem o céu, então os filhos dela ficaram doentes e foram ao encontro de Deus antes de que cometessem o crime de matarem os assassinos do pai dela. Sozinha no mundo, Santa Rita decide seguir o coração e vai para a vida religiosa. Ela entra num convento agostiniano e até por isso que nós vemos que o hábito dela é um hábito preto, né, porque é o hábito dos agostinianos e vive o resto de sua vida dentro do convento agostiniano. Ela viveu por cerca de 76 anos, né, como é muito antigo, alguns fatos podem variar, né, às vezes uns falam um pouquinho mais, mas essa é a média que a gente lê na maioria dos relatos sobre ela. E a história dela permeia aí por todos esses anos, né, quantos devotos de Santa Rita e justamente porque ela viveu a realidade de todos nós, vamos dizer assim. Ela foi esposa, mãe, a vocação religiosa, então se você pensar em qualquer circunstância aí, Santa Rita pode ajudar a intercessão dela. É como se quando a gente vai pedir o conselho para um amigo que já viveu algo que a gente está vivendo, é mais fácil desse amigo ajudar. E é isso que acontece com Santa Rita. Santa Rita viveu muitas das coisas atuais nos dias de hoje. A dificuldade no casamento, a dificuldade com os filhos, a decisão pela vocação, a obediência. Então que você possa tê-la como um grande exemplo na sua vida e, claro, contar com a intercessão dela nos seus momentos de aflição, de tribulação, nos seus impossíveis. Quando alguém disser para você isso é impossível, isso não tem jeito na sua vida, lembre-se de Santa Rita de Cássia e lembre-se que ela é a grande intercessora. Deus é quem faz. Então, neste dia, vamos apresentar mais uma vez os nossos pedidos, as nossas súplicas, rezando para Santa Rita interceder por nós. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, santa dos casos impossíveis e desesperados, a vós recorremos na esperança de sermos atendidos por vós. Intercedei por minha causa junto ao Senhor misericordioso, para que Ele me conceda a graça que tanto necessito. E, neste momento, eu te convido a apresentar a sua intenção, o seu impossível, aquilo que já te disseram, desiste, isso não é possível. Para Deus, nada é impossível e Santa Rita irá interceder pelo seu pedido neste momento. Santa Rita de Cássia, advogada dos casos impossíveis, rogai por todos os que se encontram aflitos e angustiados, que reinem em nossos corações a paz e a serenidade do amor sem limites do Senhor Jesus. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém. Muito obrigada pela sua companhia nesse dia de festa. Eu estou em grande festa e saiba que ela também se alegra com todos esses pedidos que chegam em maior número lá no céu neste dia. Não deixe de pedir e não deixe de acreditar no seu impossível. Viva Santa Rita de Cássia! E eu quero convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba CESPortugal e no youtube.com barra CESPortugal. E lá você vai encontrar muito conteúdo sobre a minha grande amiga do céu. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto